Alô, alô minha gente amiga, alô minha gente querida, muito bom dia a todos vocês. Alô minha amiga dona de casa, alô meu amigo professor, meu amigo estudante, meu amigo universitário. Que alegria ter você por meio das ondas da Record, onde essas ondas potentes, essas ondas poderosas chegam. Aliás, vocês que nos assistem também por satélite em todo o Brasil. Alô o povo do Ceará que nos prestigia com uma grande audiência. Muito bom dia a todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, nada é impossível. Toda batalha pode ser vencida desde que você tente enfrentá-la. Desde que você parta para a luta, tenha certeza, vá à luta, porque eu tenho certeza absoluta que hoje é o dia da sua vitória. Que horas são no Rio de Janeiro? 6 e... 6 e 31 da manhã. Vamos abrindo a janela da Record, vamos abrindo a janela da cidade. Bom dia meu povo, já estamos no ar, ao vivo. Começando com imagens ao vivo da Zona Norte do Rio de Janeiro, estação de triagem em destaque, o Rio de Janeiro. Acordando com a Record a 6 e 31, a segunda deve ser de céu encoberto, com possibilidade de chuva. Alô, alô Maracanã, Zona Norte do Rio. É com a vitória do Brasil da nossa seleção por 3 a 0 contra a Espanha que vamos balançando o Brasil. Vamos balançando o Rio. Alô, minha gente, cheguei. Balança, meu povo. É, numa só sintonia, num só coração a partir de agora aqui na Record. E atenção, uma estudante de enfermagem morre durante um tiroteio na Avenida Brasil. Eu tenho as primeiras imagens que me chegam agora. Esta é a mulher, Silvânia dos Santos Oliveira, de 30 anos. Essa moça foi atingida por um disparo na cabeça, depois de uma troca de tiros entre policiais e assaltantes, que fizeram reféns, passageiros dentro de uma van. Ela chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. A polícia conseguiu já prender dois criminosos e a delegacia de Campinho está investigando o caso. Os investigadores querem saber agora de onde partiu o tiro fatal. A reportagem completa você vai ver daqui a pouco, aqui no nosso Balanço Geral. E atenção, crime bárbaro em São Gonçalo. Uma jovem de 13 anos. Né, pra mim, ó. Porta pra cá. Uma menina de 13 anos foi assassinada a pedradas. Um suspeito. Um homem de 23, 10 anos mais velho com ela, que está sendo procurado pela polícia. De acordo com denúncias anônimas, a jovem teria negado fazer sexo com esse rapaz, 10 anos mais velho que ela. Resultado. Segundo a polícia, esse homem matou a menina a pedradas. Por lá. Diego Silva Souza, de 23 anos, conhecido como Smith, é suspeito de ter assassinado a pedradas, a adolescente Natália Clementino de Oliveira, de apenas 13 anos. O caso está sendo investigado pelo setor de homicídios da Delegacia de Alcântara, em São Gonçalo. De acordo com a polícia, os dois se conheceram em uma festa no último fim de semana. Esses jovens, o Diogo e a vítima, estavam numa festa e ali eles começaram o relacionamento. Eles saíram da festa, deixaram as outras pessoas que estavam acompanhando com eles, amigos, e foram para um local termo, afastado. Todo mundo pensando que fossem namorar. Uma das amigas da vítima ficou preocupada, por causa da diferença de idade, e ficou meio atenta ali a toda a movimentação, e viu ele retornando desse local sozinho. Inquiriu ele, onde está minha amiga? Ele disse para ela, está lá deitada. Ela foi até o local e ela estava morta. O delegado já pediu a prisão temporária do acusado, e para ele não restam dúvidas de que Smith é o assassino. As provas testemunhais, a prova material, todas levam o Diogo. Com certeza, não há dúvida que a investigação toda aponta para o Diogo como autor do crime. Três testemunhas já prestaram depoimento na delegacia. Se o mandado de prisão do acusado for expedido, a foto dele será encaminhada para o disco e denúncia. E assim, ele passará a ser considerado um foragido da justiça. A polícia tenta descobrir se Natália se recusou a manter relação sexual com o Diogo, e por isso foi morta. Ela foi porque quis, ele não obrigou, segundo todas as testemunhas. Agora, o que aconteceu depois ali, durante o namoro deles, a gente tem que descobrir. Sabe-se que houve uma discussão. Até a expressão que ele usa para a amiga da vítima, dizendo que ela está caída, demonstra uma frieza. Ele foi extremamente frio. Olha, a informação que me chega agora é que a polícia já está nas ruas, na caça desse tal de Smith. A polícia está, neste momento, fazendo uma diligência para tentar prender esse Smith, que é o principal suspeito de ter ceifado a vida dessa jovem, de 13 anos, que não teria aceitado fazer sexo com o rapaz. Ele, então, para resolver a situação, teria tirado pedras nessa menina. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes para você. E olha, pancadaria no Maracanã. Daqui a pouco tem a reportagem, porque agora, rapidamente, olha, os novos rumos da política especial do Rio de Janeiro foram debatidos aqui no Rio. Foram discutidos no encontro do PRB. Quer ver? Vamos ver. O evento reuniu os presidentes dos diretórios municipais do Partido Republicano Brasileiro na zona norte do Rio. Eles discutiram as diretrizes para 2014. Em pauta, o resultado da reunião com a presidente Dilma Rousseff. O pacto nacional proposto pelo governo e a proposta da reforma política foram os assuntos tratados. As movimentações nas ruas mostram esse grito. O povo brasileiro quer mudanças na política, no sistema. Mas nós temos que pensar isso com calma, com equilíbrio. Como foi falado a presidente, não podemos também agir de maneira assodada, toque de caixa. Tem que ser realmente conversado, porque são decisões que vão dirigir o país daqui para frente. Um policial militar foi baleado numa tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Cadê as imagens? Você já vai acompanhando comigo as imagens. São 6h37, o PM que trabalha na UPP da Providência estava de folga quando foi surpreendido por cinco homens armados. Atenção, minha gente. Os bandidos estavam num carro e tentaram roubar a moto do policial. Ele reagiu, tomou um tiro no pé e a vítima foi socorrida e está internada no hospital Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde do PM é estável. Atenção, são 6h37. É claro que eu vou falar da festa do Brasil em cima dos espanhóis. Daqui a pouco tem a reportagem do policial. Só que também a gente vai falar do que aconteceu fora do Maracanã, que foi uma pancadaria brava, hein? O que a televisão mostrou de festa da Espanha... Olha lá, olha o caveirão. Eu vi o caveirão ali, velho. Bota o caveirão no ar, Mauro Wagner. Olha lá a confusão. Você vai vendo o caveirão chegando, tacaram o coquetel Molotov na perna de um policial, velho. Isso não pode. Isso eu não admito. É preciso fazer um protesto pacífico. Aí sim tem muito mais força. Olha só, o policial atirando. Quebra, quebra durante o jogo do Brasil, hein? Quebra, quebra durante o jogo do Brasil. Foi uma goleada 3x0 em cima da Espanha. Antes de eu falar da confusão, do coquetel Molotov que tacaram pra cima do policial, a Monique Moretti está onde? Lá no Maracanã? Não, não é possível. Tem festa ainda, Monique? Eu não acredito. O povo trabalha também. Muito bom dia pra você. Bom dia pra você, Bate. Bom dia a todos. Festa mesmo hoje só no coração dos brasileiros. Tudo porque a movimentação aqui no Maracanã é bastante tranquila. Movimentação mesmo só de quem saiu de casa pra poder se exercitar. Clima de paz. Mas ontem, né, Bate, a gente sabe que o clima de festa tomou conta de muitas ruas do centro do Rio, da Zona Sul, aqui da Zona Norte, principalmente do entorno do Maracanã. Uma multidão verde e amarelo invadiu principalmente o calçadão de Copacabana. E muitos comemoraram a conquista do título de tetracampeão do Brasil da Copa, das confederações. Famílias inteiras comemoraram, brincaram. Parecia que não tinha hora pra acabar a festa. Os bares ficaram lotados. Muitos comemoraram durante toda a madrugada. Acho que é por isso que a rua está vazia. Só mesmo o pessoal que veio se exercitar. Clima é bastante tranquilo por aqui, Bate. Obrigado, Mônica. Eu volto já com você porque nem tudo é festa. Correria e quebra-quebra na região do Maracanã. Cadê as imagens? Me traz as imagens, por favor. Olha a correria aí. Olha a polícia chegando perto. E vai lançando o gol, hein, ô cadeira. Olha só a correria. Me aumenta o som, me aumenta o som, Chelsea. Me aumenta o som, me aumenta o som. A polícia no local. Você vai acompanhando o entorno do Maracanã que vira praça de guerra durante o jogo da final. Brasil contra Espanha. O gás de lacrimogênio vai sendo lançado. A polícia vai chegando. As bombas de efeito moral têm sido lançadas. Vai acompanhando junto comigo as imagens. É o povo revoltado com a privatização do Maracanã. É o povo revoltado com o Brasil gastando uma fortuna. Essa porcaria de Copa das Confederações é porcaria mesmo, velho. Porque enquanto tem lá vendendo camarote a 60 mil reais, tem gente sofrendo do lado de fora do posto de saúde, sem ter um médico pra olhar na cara. Tem gente tomando um tiro na cabeça na Avenida Brasil e ninguém pra dar uma satisfação, uma solidariedade pra família. É essa Copa que o Rio de Janeiro precisa? É essa Copa que o país precisa? Essa Olimpíada, essa porcaria de Olimpíada de 2016? Vamos gastar essa fortuna enquanto o povo tá passando mal na fila? Enquanto também quem paga um plano de saúde espera cinco horas pra ser atendido? Tá cada vez de mal a pior. E olha o resultado. Olha o resultado. Olha lá, olha lá. Vai tacar o cone, hein? Leonardo Lara tem todas as informações a partir de agora. Junto comigo, 6h40, Léo. Olha, Bate, bom dia a todos. Cerca de 7 mil homens da Polícia Militar e também da Força de Segurança fizeram o policiamento na região. Houve muitos confrontos. Olha só, Bate. Nesse momento, um grupo de manifestantes se refugiou nesse posto de combustíveis. Só que alguns desses manifestantes pegaram os cones da Sete Rio e arremessaram na direção dos PMs. A polícia revidou com balas de borracha e também bombas de efeito moral. Muita confusão. Os jornalistas também encurralados ali próximo à bomba de combustível. Um corre-corre, bomba pra tudo quanto é lado, Bate. Agora, nesse posto de combustível, olha o fotógrafo no meio com uma máscara aí tentando se proteger. Você vai vendo uma confusão generalizada. Olha as bombas, OKB. Que barbaridade, não param de lançar bomba. É uma atrás da outra. Você vai vendo a tropa de choque posicionada. Deixa eu abrir, sobe o som aí, deixa rolar, deixa rolar. Deixa eu ver a confusão aí. Isso a outra não mostra, né? Isso a outra não mostra. Eu vou te contar, é o povo de saco cheio. É o povo dizendo basta, acabou a palhaçada. Ninguém vai mais me fazer de trouxa, ninguém vai mais me fazer de idiota. É o povo cansado, só que não pode partir pra violência. A violência não. Invadiram também, tentaram invadir a sede da CBF. A sede da CBF, alvo de protesto. Olha a polícia aí no cadeirão. Você vai acompanhando aí, me traz a reportagem de povo invadindo a sede da CBF. Seis e quarenta e dois. Vai, Denis Queiroz. Quarenta torcedores chegaram com camisas de time, bandeiras e gritando palavras de ordem. A maioria dos manifestantes veio de São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre. Eles protestaram no pátio da nova sede da Confederação Brasileira de Futebol, com fogos de artifício e sinalizadores. As imagens do helicóptero da Record mostram a confusão que se informou no local. Os representantes da Frente Nacional dos Torcedores pediram a votação em caráter de urgência da PEC 202, que trata da regulamentação desportiva. E ainda a saída do presidente da CBF, José Maria Marim, a quem chamaram de ditador. O José Medalha Marim não tem capacidade de continuar à frente do futebol brasileiro nem da Copa do Mundo 2014. A polícia negociou e depois de uma hora, eles resolveram deixar o prédio. Um dos principais motivos do protesto é a compra do novo prédio, no valor de 70 milhões de reais. Nem bem foi inaugurado e já é algo de denúncias de superfaturamento. O negócio teria sido superfaturado em pelo menos 31 milhões de reais. Funcionários do Hospital Lourenço Jorge, que fica em frente ao novo prédio da CBF, apoiaram o protesto. Olha, a nossa equipe entrou em contato com a CBF que não respondeu as denúncias de superfaturamento até agora. 6h44, deixa o meu galo cantar, meu filho! Muito bom dia, cadê o Leonardo Lara, hein? Eu não vi a cara do Leonardo Lara até agora, porque ele só folga também, eu nunca vi. Você é pago pra folgar, ô Leonardo Lara? Não, Bac, muito trabalho desde ontem acompanhando a movimentação na cidade. Ah, muito bem, você tava no meio dessa confusão, ó lá. Cadê a confusão dos tiros e bombas lá? Daqui a pouquinho o Leonardo Lara vai me trazer a reportagem completa. Olha o Caveirão, solta aí, olha o Caveirão, olha a nuvem de fumaça. Atingiram o policial com o coctel Molotov, hein? Atingiram a perna de policial com o coctel Molotov, daqui a pouco o Leonardo Lara vai trazer a reportagem pra gente. Um carro capotou em plena Avenida Presidente Vargas, no centro nervoso do Rio de Janeiro. Cadê Letícia Levy com aquele sorriso pra amenizar a nossa mãe? Letícia, foi bem de fim de semana, minha amiga? Fui bem, Bate, fui bem. Muito bem. Agora, esse acidente na Presidente Vargas deixou ferido ou não? Eu sei que a imagem é absurdamente traje. É sim, Bate, deixou feridos. Essas imagens foram feitas por um cinegrafista amador. Olha só as imagens. Uma van que fazia o trajeto intermunicipal e um carro de passeio bateram na Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, perto da sede dos Correios. O carro chegou a capotar no meio da pista. Os bombeiros estiveram no local e retiraram das ferragens uma vítima, identificada como Noemi Rodrigues, de 24 anos. Ela foi levada para o hospital Souza Guiardate. Vamos direto pro trânsito do Rio de Janeiro, 6h45. Vamos direto pra Avenida Brasil, altura da Penha. Já começa a retenção nesta região da cidade, a pista da esquerda é sentido centro do Rio de Janeiro. E a ponte Rio-Niterói, como é que está nesse início de segunda-feira, esse início de semana? É de 6 minutos é o tempo de travesse. Alô, meus amigos da ponte, muito bom dia. 6h45, ainda um pouco escuro, todo mundo utilizando o farol aceso. 15h para 7h da manhã, linha vermelha, saída de Caxias. A pista direita que você está vendo engarrafada é sentido centro do Rio de Janeiro. E um depósito irregular de lixo hospitalar é um problemão para os moradores de Manguinhos. O despejo acontece às margens de uma vinha de grande movimento. Vamos ver. A beira da pista se transformou em lixão, um local que representa risco à saúde. O material jogado aqui de forma clandestina é infectante. Repare só a quantidade de seringas. São dezenas. Há lixo hospitalar espalhado num trecho de pelo menos 100 metros desta via que liga a Avenida Brasil ao Cais do Porto. Mostra só, Marco Antônio, como as seringas estão por toda a parte. Inclusive, ali na frente tem uma com agulha ainda. Olha só que perigo. A gente vai caminhar mais um pouco para mostrar que também há frascos de soro abandonados por aqui. Olha só. Material usado em unidades de saúde jogado dessa forma. Neste ponto dá para perceber muitas caixas de medicamentos. Mostra só que há remédios de todo tipo. Inclusive, os sacos de lixo contém um alerta. Veja aqui, resíduo infectante. O flagrante foi registrado pela nossa equipe na rota utilizada pelos caminhões da Conurbe para chegar ao centro de transferência de resíduos da prefeitura no bairro do Caju, zona portuária do Rio. Mas os resíduos hospitalares teriam sido jogados por caminhões de uma empresa particular. Ah, eles abrem a caçamba e despejam aí um pouco e vai e continuam. Ninguém recolhe. Ninguém recolhe. E olha, foi enterrado o corpo da atleta de um nado sincronizado do Flamengo, que morreu num acidente na BR-101, a rodovia da morte. A Letícia Levy tem todos os detalhes dessa tragédia. Pois não, Letícia? Olha, Bate, testemunhas contaram que um caminhão jogou o carro onde Marcela Pereira, de 22 anos, e o namorado, estavam para a pista contrária. O automóvel bateu de frente com uma carreta. Outras três pessoas ficaram feridas e passam bem. No enterro da atleta, colegas vestiam o uniforme da equipe. A batida aconteceu perto de Macaé e o trânsito ficou interditado por seis horas, Bate. Olha, um idoso, 63 anos. 63 anos de idade. Cadê a imagem dele, por favor, Mauro? Exatamente esse homem. Ele está preso. A suspeita da polícia é que ele tenha estuprado pelo menos três mulheres na zona oeste e também no centro do Rio de Janeiro. Os crimes dentro de um carro aconteceriam dentro de um carro. E agora ele está na cadeia. Foi no ar. Fernando Soares de Lima, de 63 anos, foi preso pelos policiais da Delegacia da Barra da Tijuca. O suspeito saía de casa no bairro do Tanque, em Jacarepaguá, quando foi abordado pelos agentes. As investigações apontam que há mais de um ano, Fernando violentava mulheres na região da zona oeste e do centro do Rio de Janeiro. O carro do suspeito também foi apreendido. Isso porque, segundo a polícia, era aqui dentro que aconteciam os estupros. As vítimas eram abordadas sempre da mesma forma. Fernando fingia um assalto. As mulheres eram trazidas à força para dentro do carro. O suspeito dirigia até uma região isolada da Barra da Tijuca, estacionava e cometia o abuso sexual. Em depoimento, as vítimas reconheceram Fernando como estuprador da ONU branca. No início do mês, Fernando chegou a ser detido na região de Jacarepaguá. Um homem desconfiou da atitude dele, chamou a polícia e o suspeito foi levado à Delegacia da região. Como a vítima não tinha sido violentada, ele foi enquadrado no crime de furto, pagou fiança e foi liberado. Com esta passagem na polícia, a foto de Fernando pôde ser mostrada para outras vítimas. E pelo menos três já o reconheceram. Fernando é casado, tem dois filhos e trabalhava como motorista particular para uma família de classe média alta na Barra da Tijuca. O crime sexual, via de regra, as vítimas evitam de fazer a comunicação à polícia por medo, por vergonha, se sentem constrangidas. Acredito que com a prisão dele, outras vítimas possam aparecer na delegacia para fazer a comunicação e proceder ao reconhecimento. E olha uma notícia quente da madrugada. Um policial militar é baleado numa tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. O PM que trabalhava na UPP do Morro da Providência estava de folga. Cadê as imagens aí? Ele está nesse hospital, Hospital Estadual Getúlio Vargas, quando foi surpreendido por cinco homens armados. Os bandidos estavam num carro, tentaram levar a moto do policial. Ele reagiu, acabou levando um tiro. O policial segue internado no hospital. Daqui a pouquinho você terá todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. Dentro de instantes você terá todas as informações aqui no nosso programa. Enquanto isso, daqui a pouco a confusão lá no entorno do Maracanã, hein, velho? O filho chorou, a mãe nem viu. Caveirão teve que agir. O Lobão está rápido, que é uma coisa só. Olha o Caveirão aí no local. Vai reparando. Olha o Caveirão partindo para cima aí do povo. Não, isso daí não é manifestante, não taca coquetel molotov, não usa bomba para cima da polícia. Isso daí é vanda. Vamos, não destrói o telefone público. Bem lembrado, Maurão. A gente não pode misturar vândalo com manifestante. Eu vou trazer daqui a pouco a reportagem completa, porque enquanto isso, você vai ligando. 9577-9191 é o telefone da sua sorte. Eu tenho aqui os envelopes, o amarelo, o laranja e o verde. Dentro deles, 100, 300 e 500 reais. Muito bem, você liga para cá, a gente vai registrar o seu número. Depois, a produção vai escolher um e vai ligar para a sua casa. Se eu ligar para você, não diga alô, diga cara pálida. Dizendo cara pálida, você pode levar o que tem aqui dentro. 100, 300 ou 500 reais. Vai ligando, 9577-9191. Mostra a dengue, mostra o mosquito da dengue, que a sensação das crianças. Não deixe água parada em casa. Não deixe água parada em casa, porque água parada dá dengue. Espera, o que é isso? Cadê o olhinho, vira? Vira o olho aí, olha lá. Depois, quando o cara começa a ficar famoso, ele só quer sorrir, tá vendo? É, antes só ficava virando o olho. Agora ele quer sorrir, quer mostrar a beleza dele para o povo do Rio de Janeiro. Olha, teve torcedor no meio do quebra-quebra entre policiais e vândalos no Maracanã. Leonardo Lara, cadê o Léo? Teve gente ferida, Léo? Olha, bate, pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Três policiais militares feridos durante toda a confusão. O veículo blindado na polícia. O caveirão precisou agir. Olha só a confusão, bate. Segundo defensores públicos, primeiro alguns manifestantes, de uma minoria arremessou pedras na direção dos PMs, que revidaram. Olha só o barulho, bate. Bombas de efeito moral também. Tiros de bala de borracha. Tudo isso bem perto do estádio, onde ocorria a final da Copa das Confederações. Uma pessoa foi detida em meio a toda a confusão, levada para a delegacia da Praça da Bandeira, bate. E 17 coquetéis Molotov foram apreendidos pela polícia. Um impressionante efetivo de 7 mil homens, bate. Daqui a pouquinho eu quero que o Leonardo Lara me traga as informações sobre o policial que foi atingido com um coquetel Molotov, hein. Você vai vendo a correria aí, olha só a correria. A polícia vem atrás. Você vai acompanhando a correria, a manifestação na frente do Maracanã que termina em caixa de polícia. Bom dia, já já eu quero os detalhes desse policial que foi atingido com um coquetel Molotov. Olha, eu quero falar com você, preste atenção, porque o assunto é importante. Aqui, aqui tá bom? Então coloca aí. Esse é o segredo. A osteoporose, gente, é uma doença silenciosa que aparece pela falta de cálcio no corpo. Seus ossos ficam fracos e quebram com facilidade, complicando muito a sua vida, viu? Mais de 10 milhões de brasileiros já tem essa doença e muitos nem sabem disso, nem desconfiam. A osteoporose é perigosa, porque ela causa fratura e, dependendo da gravidade, pode até te deixar inválida ou até te levar à morte. Você que tem mais de 40 anos, cuide-se, tomando super cálcio D, porque vai fortalecer os seus ossos, deixando esses riscos bem longe de você. É bom pra quem quer se prevenir ou até pra quem já está com osteoporose. Então ligue agora pra 3003-6868, telefone que tá aparecendo no seu vídeo, 3003-6868 e peça já o seu super cálcio D, é super promoção agora. Pros 200, os 200 primeiros telespectadores que ligarem vão ganhar 50% de desconto no kit confiança. Então você vai pagar um, vai levar dois, mas esse creme massageador é promoção especial pra começar o mês de julho com muita saúde. É metade do preço, você ainda pode parcelar no cartão de crédito e ainda vai levar esse cremezinho aqui de presente pra você. Mas cuidado, só aceite o verdadeiro super cálcio D que tem a concha da ostra aqui na embalagem, viu? Tem que ter a concha da ostra no rótulo, 3003-6868, super cálcio D é mais saúde pra você e você recebe de graça na sua casa sem pagar a frete. Paga só o produto frete, é por conta da super cálcio D. Agentes da prefeitura fecham uma central clandestina de táxi em Pilares na Zona Norte. Nas chegadas, os fiscais foram recebidos a tiros. Cadê as imagens aí? Ó a correria. Ó a correria, a polícia recebida a tiro pra fechar a taxista pirata. No total, cinco pessoas foram presas. Foi no ar. Olha, Max, uma operação da Secretaria Municipal de Transporte com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Todo mundo chegando junto aqui nesse local. Troca de tiros bem no início. Sabe o que tinha aqui? Uma central de táxi. Você pensa que ela é legalizada porque tem todo esse aparato, tem recibo, tem um folheto aqui, cartão de fidelidade, todas as rotas, panfletos que indicam desconto, gente. Tem desconto pra tudo quanto é lado. Você pensa que é tudo legalizado. Não é não. Várias ligações, vários clientes ligando pra cá, achando que isso aqui é totalmente oficial. Agora as investigações vão continuar. Duas pessoas foram presas, uma delas com um cinto, exatamente da Polícia Militar, com um algema, uma troca de tiros bastante intensa no início. E agora tem que tentar identificar todas as pessoas envolvidas, desde o diretor-presidente até todos os taxistas que ficaram afiliados aqui a esse local. Um serviço que é totalmente ilegal, não é regulado pela nossa Secretaria. E além do mais, é uma prática absurda de serviço, é uma prática abusiva e uma concorrência de leal com os nossos taxistas do Rio de Janeiro. Uma estudante de enfermagem na Avenida Brasil é vítima de uma tragédia, porque de repente começa um intenso tiroteio entre policiais do Batalhão de Irajá e quatro homens que assaltavam uma van perto da Fazenda Botafogo na Avenida Brasil. Esses bandidos estavam fazendo vítimas, reféns dentro da van, quando acabou acontecendo o tiroteio e essa moça enfermeira de 30 anos de idade acabou tomando um tiro na cabeça e morreu na hora. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes aqui na reporte. Está preso o suspeito de estuprar pelo menos duas meninas em Duque de Caxias. Na delegacia ele negou o crime, mas segundo a polícia ele violentou não só essas duas meninas, não. Violentou mais! Foi no ar! Este homem bem vestido e com vergonha de mostrar o rosto é suspeito de estuprar pelo menos duas adolescentes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A primeira vítima de Rodrigo da Silva Carreiro, de 25 anos, foi esta jovem que prefere não se identificar. Ela foi violentada em 2010, aos 15 anos, e ainda não conseguiu superar o trauma. Ele me jogou dentro do carro quando eu estava vindo embora. Aí rasgou minha roupa todinha. Depois eu consegui abrir a porta do carro e sair correndo. A segunda vítima de Rodrigo foi a vizinha dele, de 19 anos. O crime foi no dia 15 de julho. Os dois estupros aconteceram no bairro Vila São Luís. Com as duas vítimas, eu observei isso, que ele disse que vai matar os pais. Ele disse com a primeira vítima, de 2010, que é menor, com 15 anos na época, que iria matar, se ela contasse, iria matar a mãe dela. E agora, em 2013, também disse para a menina, para a jovem de 19 anos, que iria matar o pai dela. Na delegacia, Rodrigo negou as acusações, mas foi reconhecido pelas duas vítimas. A polícia acredita que ele tenha violentado outras mulheres aqui em Duque de Castilhas. As pessoas vítimas desse maníaco, que vêm até a delegacia, façam registro para que ele possa responder também pelos outros crimes. Rodrigo foi preso temporariamente por 30 dias e vai responder pelo crime de estupro. A pena varia de 6 a 10 anos de prisão. Olha, daqui a pouquinho, o caso da adolescente de 13 anos, que foi morta a pedradas. Por quê? Esse é o rapaz aí, o tal do Smith, que teria matado a menina. Segundo a polícia, ela foi morta porque se recusou a fazer sexo com o rapaz. Daqui a pouco, olha o povo gritando aí. Agora o protesto. A polícia na rua e, neste momento, o povo nas ruas pedindo justiça pela morte da adolescente de 13 anos. Daqui a pouquinho, você terá todos os detalhes aqui no Balanço Geral. Não vamos deixar esse crime impune. Não vamos deixar isso ficar assim por isso mesmo. Tiraram a vida de uma maneira bárbara dessa menina, porque ela teria se negado a fazer sexo com o rapaz. Tiros e bombas também durante manifestação na ilha do governador. Minha querida Monique Moretti tem todas as informações. Pois não, Monique? Pois é, Bate, a confusão teve início. O corre-corre começou quando PMs tentaram negociar com os manifestantes que eles liberassem algumas ruas da ilha do governador. Houve, então, um enfrentamento. Os manifestantes partiram para cima da tova de choque. Alguns vândalos revidaram, atirando pedras. Uma mulher teria sido ainda roubada e agredida durante o tumulto. Doze pessoas foram detidas, suspeitas de tentar promover uma arrastão no bairro. Houve ainda tentativa de invasão a algumas lojas. As bombas de efeito moral foram lançadas. Muita confusão. E, no total, quatro pessoas foram presas por furto e as outras liberadas por falta de provas. Bate. Agora, olha a confusão aí, olha a confusão. Vai me preparando aí as imagens do Maracanã. Você vai vendo a correria. Olha o sufoco de quem passava pelo local na hora. A polícia sendo chamada. Olha as bombas sendo lançadas. Bombas e tiros sendo lançados a todo instante para tentar conter os manifestantes também na Ilha do Governador. Aí sim é o que eu estou falando. É mistura de vândalo infiltrado no meio de manifestantes que têm um objetivo. Manifestantes que sabem o que querem, mas, infelizmente, tem vândalo infiltrado. A polícia com a arma na mão. Você vai vendo a polícia com a arma na mão. Leonardo Lara também no ponto comigo. A equipe de jornalismo da Record a partir de agora nesse assunto porque, olha só, mais uma pessoa sendo detida aí na Ilha, o Leonardo Lara. Olha, bate isso porque pessoas que participavam do protesto que começou de maneira pacífica disseram que foram roubadas por uma minoria. Essas pessoas que foram para a manifestação não apenas para depredar o patrimônio público, mas também roubar outros manifestantes. Pelo menos 10 pessoas foram levadas em um ônibus até a delegacia, mas, em seguida, liberadas por falta de provas, bate. Eu tenho a reportagem dos protestos no entorno do Maracanã. Enquanto tinha festa no Jogo do Brasil, lá fora, velho, cena de guerra. Boa no ar! Não demorou muito e logo os ânimos ficaram exaltados. Para impedir novas confusões, 6 mil policiais militares se dividiram por terra e pelo ar. Da praça, cerca de 2 mil pessoas seguiram pelas ruas de forma pacífica. Tudo parecia tranquilo, até que um grupo se dispersou da multidão. Nesse momento, houve uma correria aqui. A gente está acompanhando. Os policiais começam a correr atrás dos manifestantes. A gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu. Impedidos de chegar ao estádio, manifestantes lançaram fogos de artifício e coquetéis molotov contra a polícia. Foi então que começou o confronto. A polícia também lançou o gás lacrimogênio e disparou tiros e balas de borracha para tentar conter os manifestantes. Os manifestantes tentaram chegar ao estádio do Maracanã. A polícia reagiu. Bombas estão sendo lançadas. Os manifestantes também estão revidando. Esse é um momento realmente muito tenso aqui dessa manifestação. Em meio ao tumulto, pessoas passaram mal e tiveram que ser socorridas pelo corpo de bombeiros. Na tentativa de fugir da polícia, mais de 20 pessoas se esconderam nesta vila de casas. Do lado de fora, cerca de 50 policiais aguardavam a saída dos manifestantes. Você vai acompanhando aí a confusão. Foi muito mais do que a reportagem mostrou. Que agora é o caveirão chegando. O caveirão chegando para tentar impedir a chegada dos manifestantes. que é ver os vândalos até o estádio do Maracanã. Você vai vendo o fogo sendo colocado no meio do asfalto. Tacaram também, velho, o coquetel Molotov para cima da polícia. O Leonardo Lara tem informações do policial que foi ferido na perna com o coquetel Molotov. Fala, Leonardo Lara. Olha, bate um policial militar ferido na perna com o coquetel Molotov. Ele foi atendido no hospital de campanha dos bombeiros que foi montado ali próximo ao estádio. E bate outro policial, também foi ferido, desta vez com uma pedrada que foi arremessada por um dos manifestantes. Olha ali os PMs se protegendo no poste. Os manifestantes, uma minoria, tocou pedras e também bombas de fabricação caseira, bate. Atenção agora para a polícia, hein? Atenção aí, a polícia posicionada. Reforços vão chegando, cadeira. A polícia recua. A polícia recua porque vê ali os vândalos tacando pedra para cima dela. Agora, mais uma vez, a polícia vai tentar a ofensiva. A tropa de choque, o cadeirão da polícia, o Blas, se eu não me engano, em relações públicas do BOP, interveio ali. Porque senão, gente, não tem necessidade para mandar o cadeirão para cima do povo. O cadeirão que é usado na gay, tem necessidade, ô carapalho? Ainda não tem necessidade também de botar o cadeirão. Porque até gente que não tem nada a ver acaba machucada. Teve gente presa, Leonardo Lara? Olha, bate, uma pessoa foi detida, levada para a delegacia da Praça da Bandeira e em seguida liberada. Mas o detalhe, bate, 17 coquetéis molotovos foram encontrados. O material que estava com esses vândalos que saíram às ruas dispostos a cometer toda essa barbaridade. Eles pegaram muitos pones da Sete Rio que estavam sendo utilizados para organizar o trânsito no entorno do estádio e atiaram fogo nesse material para tentar impedir, bate, que a polícia se aproximasse. Me traz bem lembrado, Leonardo Lara. A Evelin, repórter Evelin Bastos, acompanhou o que a polícia conseguiu apreender os vândalos. Põe no ar. Bem antes do jogo, a movimentação de policiais militares já era intensa nas ruas que davam acesso ao Maracanã. À medida que o tempo passava, o clima ficava tenso. O número de manifestantes aumentava a cada instante. Parecia um mar de gente. A multidão se dirigia para a avenida Maracanã, onde a PM fez uma barreira com o objetivo de impedir a chegada ao estádio. Cartazes, palavras de ordem, pedidos de calma. Este homem tentava organizar e acalmar os mais exaltados. Em vão, pedras, paus e coquetéis Molotov começaram a ser jogados na polícia. Um clarão se abriu e começou a confusão. Repare que a perna de um PM pega fogo ao ser atingido pelo líquido. Bombas de efeito moral e gás lacrimogênio para tudo lá. Corre, corre foi generalizado. Muita gente procurou abrigo neste posto de gasolina. Repare no canto esquerdo do vídeo. O policial tenta conter um dos manifestantes. motivo para mais correria e tumulto. Este manifestante jogou o objeto nos policiais. No meio da nuvem de fumaça, os PMs se defendiam. Foi preciso a chegada de reforço para dispersar a multidão mais bombas de efeito moral. A copa de choque avançava sobre quem protestava. Cães e os caveirões foram usados. Atuados, manifestantes sentaram no chão. Alguns com o rosto coberto provocavam os agentes. A cada nova reação dos lados, mais tumulto. A situação Francisco Xavier também virou uma praça de guerra. A nossa equipe registrou o momento em que os pacientes se sentaram e foram atingidos por bombas de gas. Depois da correria, um dos homens volta e joga a bomba para os policiais. PMs começaram a revistar todo mundo, até mesmo quem estava com os ingressos da partida nas mãos. Homens com o rosto coberto por camisetas incitavam a violência no meio da multidão. Houve muita confusão quando um homem foi pego roubando uma máquina fotográfica de um repórter estrangeiro. Nossa equipe registrou o momento em que manifestantes ficaram revoltados e tentaram linchar o criminoso. Um carro da PM chega, ele é preso e a vítima é levada junto para a delegacia. Policiais do batalhão de choque também apreenderam uma grande quantidade de coquetel molotov que foi abandonado pelos manifestantes no meio do caminho enquanto acontecia a confusão. Pelo menos um PM ficou com a perna gravemente queimada ao ser atingido pelo líquido. As garrafas foram encontradas dentro desta mochila na Avenida Maracanã. Os policiais não souberam informar se o líquido claro que havia ali era combustível ou ácido. O material foi apreendido e será periciado e depois encaminhado para o esquadrão antibombas da Polícia Civil. O que surge é uma manifestação legítima, uma manifestação de direito é essa imagem que eu vou te mostrar agora. Repara ali, ó. Não, vem pra mim, vem pra mim aqui, por favor, Mauro, vem pra mim. Fecha aqui, alguém, por favor. Coloca a imagem aqui pra eu destacar pro pessoal de casa. Vocês vão ver agora na lente exclusiva da Record o momento exato. Fecha aqui no telão, Paulão. Pode fechar aqui no telão. Não, precisa ter meu dedo aqui pra eu mostrar pro pessoal, gente. Isso. Abre mais. Abre um pouco mais. Aqui. Fica reparando nesse canto do vídeo o momento exato em que o policial vai ser atingido com um coquetel molotov. Perto do poste. Cadê? Vai, solta a imagem aí. Solta a imagem. Pode soltar. Deixa essa imagem aqui, ó lá. Você vai vendo o momento exato aqui. Tacou a bomba, ó o policial passando. Ó o policial passando. Solta a imagem, ó lá. Olha a perna dele ferida. Ó a perna do policial aqui ferida. Vai reparando. A perna do policial ferida. Isso que não pode acontecer. Porque a polícia, você pode ter certeza que todo... Põe de novo. Põe de novo o momento exato que o policial é atingido ali. Você pode ter certeza que os policiais que estão lá concordam com a manifestação. Mas tem que ser pacífica. Não pode partir pra violência. Ó lá. Ó o policial. Pai de família como todos nós. Veja só. Atingiram a perna dele com um coquetel molotov. Ele sai correndo. Tenta apagar porque a perna dele tá em chamas aqui. Olha só. A perna dele em chamas. É isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. E a nossa equipe flagrou no meio do protesto um ladrão se aproveitando da confusão. Agora, ô Leonardo Lara, o ladrão se deu mal, né velho? Se deu muito mal, bate, depois que ele tentou roubar um jornalista estrangeiro. Tentou furtar aí o equipamento, a câmera fotográfica desse jornalista. É só que o pessoal percebeu e olha só o corre-corre, bate. Foi pra cima do ladrão, pegaram ele, houve uma tentativa de linchamento nesse flagrante aí do marco. O vagabundo. Dali ele, bate, de mulher azul. Olha só. Mostra o vagabundo, Mauro Wagner. Pode mostrar. Mostra a cara dele ou a polícia rendendo. É esse o vagabundão, cara pálida. A casa caiu, velho. A casa caiu. A casa caiu. Jovem um som, já tem lixo. Tá lixo a tela. Ô cara pálida. Ô cara pálida. Ô cara pálida. Ô cara pálida. Você vai vendo aí o momento exato que o cara pálida é rendido. O que ele tava tentando levar do jornalista, Léo? A câmera fotográfica bate. Se não fosse a polícia, certamente ele seria linchado pelos populares. Olha de novo ali o momento que a casa caiu. Olha lá. Olha lá. Você vai ver. Vai lá. Cadê o bonitão o homem de chatella azul? A casa caiu. Vai rapaz. Olha a polícia aí, caveiro. Olha a polícia atrás do vagabundo. Você vai vendo o povo correndo atrás do cara pálida do ladrãozinho de lento dela. Cadê? Vamos pegar ele. Ele vai tomar uma porrada só. Ai, se o Leonardo Lara tá lá no meio sobra chefe pra ele. Se o Leonardo Lara tem apanhado também. Olha lá. Ô Leonardo Lara, você apanhou aí no meio ou não? Não. Foi pacífico pro meu lado dessa vez o protesto. Vai pro meu lado. Só dessa vez. O que tu tem apanhado, meu filho? Olha lá. E ele acabou preso. Não teve conversa. Foi flagrante, Léo? Foi flagrante isso porque a vítima que não falava português também foi pra delegacia e reconheceu o bandido, Bate. Mas olha, bandido tem tanto no Rio de Janeiro que eles até falam inglês pra assaltar gringo. Falam em francês pra assaltar gringo. Bom trabalho da polícia. Pegaram logo o marginal. Pegaram... Ah, mas pegaram. O que se não pega? Deve ter tomado... Bom, deixa eu ficar quieto. Uma jovem de 20 anos é baleada na porta de um pagode e o principal suspeito é o ex-namorado dela. Eu vou mostrar essa história já já. Põe uma menina aí que foi baleada. Aí. Aí é o hospital. Daqui a pouco tem a foto dela. Bonita moça, hein? Na porta do pagode. Eu vou mostrar já já. Parece que tem relação com milícia esse caso. Enquanto isso, você vai ligando 9577-9191 seus últimos minutos pra ligar. Eu tenho um envelope amarelo, laranja e o verde. Os valores de 100, 300 e 500 reais. Mais 5 minutos, Ítalo. A última placa. É a última. É a última que eu já vi de longe. Aê, garoto. Você vai ligando. 9577-9191 mais 5 minutos pra você ligar. Essa é a sua sorte. Começando bem a semana, hein? Me dá reportagem aí. Foi baleada. Tava na porta de um pagode. Daí toma um tiro quando a polícia vai ver quem é o suspeito. Ah, o suspeito? É o ex-namorado dela põe no ar. Monique Alves está internada no hospital Adão Pereira Nunes em Saracuruna com uma bala alojada na coluna. A moradora de Realengo ainda não sabe. Mas os médicos já disseram que ela vai ficar paraplégica. Segundo a família, a estudante foi baleada pelo ex-namorado. Como ele estava vendo com a camela ela se separou dele. Entendeu? Se separou dele. Então ele ficava perseguindo. Não admitia perder. O crime aconteceu no último domingo na saída de um pagode nessa casa de shows em Bangu. Segundo testemunhas houve uma discussão entre Monique e o ex-namorado que queria obrigá-la a entrar no carro dele. Ainda de acordo com quem viu a cena o suspeito depois de agredir a jovem foi até o veículo pegou uma arma e fez três disparos. Monique de 20 anos foi atingida no pulmão e nas costas. a intenção era matar porque se fosse para afastar ele dava para o alto dava para o lado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Bangu. A vítima já foi ouvida informalmente no hospital e confirmou que o autor do crime é o ex-namorado com quem se relacionou por quase dois anos. De acordo com o pai da jovem o suspeito é um homem violento que constantemente batia em Monique que certa vez pulou do quarto andar de um prédio para escapar das agressões. Os familiares dela tem medo de represálias. Já houve doato que não é a primeira vez que ele faz isso já está acostumado então a gente fica comigo. Um outro crime passional é de uma menina que estava numa casa noturna aí ela começa a se relacionar com esse rapaz aqui segundo a polícia o tal o Will Smith aí o Will Smith teria convidado a menina a fazer sexo só que a Natália falou não não quero fazer sexo aí segundo a polícia e segundo os parentes e amigos o Will Smith por ter visto a menina recusando o pedido de sexo dele teria matado a Natália fedradas em um minuto a reportagem porque vamos girar pelo trânsito do Rio de Janeiro às 7h16 deixa o meu galo cantar meu filho autoestrada Lagoa Barra na altura da Rocinha trânsito bom em São Conrado vamos pra Fonte Rio Niterói vamos saber como é que está o tempo de travessia 18 minutos eu tenho a Grajaú Jacarepaguá a pista da direita é sentido zona norte do Rio de Janeiro trânsito livre na Grajaú Jacarepaguá boa opção pro motorista e o nosso Mochilin que está ao vivo na linha amarela a altura de Manguinhos e por incrível que pareça o motorista desenvolvendo uma boa velocidade notícia da madrugada um PM é baleado numa tentativa de assalto Leonardo Lara que sabe de tudo antes de tudo chegou junto com a polícia não ele está ao vivo mas ele também ele está ao vivo e gravado põe aqui cadê a reportagem não é reportagem? ah não eu jurava ô Leonardo Lara você não fez uma reportagem disso velho? fiz também mas também estou ao vivo aqui ah entendi é porque aqui está uma festa hoje então me diga traz os detalhes para a gente olha Bate esse policial militar estava em uma moto a paisana voltando para casa na pastor Martin Luther King em Irajá quando foi surpreendido Bate por cinco homens que estavam em um veículo branco ele teria reagido a esse assalto no momento em que tentou escapar correndo Bate um dos bandidos simplesmente atirou e atingiu a perna do policial militar que foi levado para o hospital Getúlio Vargas na Penha Bate daqui a pouco tem a reportagem completa estudante de enfermagem morre atingida na cabeça na Avenida Brasil a vítima era passageira de uma van usada por criminosos na fuga da polícia Panoar durante um patrulhamento de rotina neste trecho da Avenida Brasil na região de Coelho Neto policiais militares foram surpreendidos por passageiros desembarcando correndo e assustados de uma van o motorista foi obrigado a seguir com os três bandidos a bordo eles perceberam que estavam sendo seguidos pela PM e abriram fogo os policiais reagiram a perseguição só terminou na comunidade de fazenda Botafogo onde um criminoso conseguiu fugir Leandro de Oliveira de 30 anos e Cleiton Medeiros da Silva de 25 anos baleado de raspão no pescoço não tiveram a mesma sorte e foram presos em flagrante com eles os policiais militares conseguiram apreender este revólver calibre 38 com seis munições deflagradas e só duas intactas as armas dos PMs envolvidos na ocorrência foram apreendidas porque uma passageira identificada como Silvânia dos Santos Oliveira de 30 anos foi baleada na cabeça dentro da van durante a troca de tiros Silvânia havia saído pouco antes do curso de enfermagem e estava a caminho de casa abalado com a morte da irmã Robson criticou a maneira como os PMs agiram se tinha reféns dentro da da van eu acho que a abordagem teria que ser feita de uma outra forma os elementos atiraram nos policiais e os policiais atiraram neles só que nisso dentro da van estava minha irmã que era refém que barbaridade olha só o povo hoje sai de casa e não sabe se volta daqui a pouco você vai ver esse outro caso bárbaro estava conversando com a minha querida Lise aqui como a vida está valendo pouco para algumas pessoas esse rapaz aí o tal do Smith mostra a cara dele esse rapaz a polícia diz pelas informações preliminares que ele matou a menina pedradas em São Gonçalo porque esta jovem a Natália teria se recusado a fazer sexo com ele olha o protesto deixa eu ver o povo aí pedindo pela vida da Natália é o povo na rua em São Gonçalo o Smith sendo procurado pela polícia daqui a pouquinho você terá todos os detalhes em primeira mão com absoluta exclusividade aqui no Balanço Geral porque agora a cara são 7h19 ajuste o seu relógio com o meu cadê meu cafezinho cadê meu cafezinho cadê meu cafezinho fazia tempo hein cadê meu cafezinho quer tanto protesto é protesto por falta de café cadê meu cafezinho protesto por falta de café gostoso atenção para a aeróbica começa a semana perdendo gordura mãozinha pra cima mãozinha pra baixo mãozinha pra cima mãozinha pra baixo mãozinha no meio mãozinha pra baixo mãozinha na cabeça ai tô forte mãozinha pra cima falta muito pra ficar forte acorda dona Maria vai tomar café dona Maria cafezinho hoje do trem você veio de trem Celso é bem ônibus não é ônibus o carro da Record pega olha lá você tá mochinho você tá um nojo com o carro da Record só eu venho trabalhar de ônibus vou te contar o Ítalo o Ítalo vem de táxi-jeve o Celso vem de carro da Record carro exclusivo da Record e eu venho a pé tá bom olha o Rio de Janeiro viveu fim de semana de protesto manifestantes fecharam a rodovia Presidente Dutra no pedágio na altura de Seropédica na ilha do Governador a tropa de choque também dispersou a multidão com bombas e tiros vamos lá manifestantes e tropa de choque frente a frente o protesto que começou de forma pacífica terminou em confusão quando os PMs tentaram negociar a liberação das ruas na ilha do Governador bombas de efeito moral foram lançadas estes jovens foram detidos suspeitos de agredir e até assaltar outros manifestantes um ônibus levou o grupo até a delegacia onde todos foram liberados por falta de provas esta mulher diz que foi agredida e roubada durante o protesto ela era uma das centenas de pessoas que participaram da manifestação uns cartazes um recado às ruas o apoio vinha também de quem estava nas janelas e sacadas em seropédica na região metropolitana do rio manifestantes tentaram liberar o pedágio da rodovia presidente Dutra a via teve que ser fechada e o trânsito desviado um longo congestionamento se formou o manifestante foi detido olha agora esse caso da Natália vai ser notícia hoje em todo o país porque São Gonçalo infelizmente que é uma cidade querida de gente trabalhadora não pode admitir um crime com tamanha barbárie e brutalidade essa menina que tinha a vida inteira pela frente teve a vida ceifada segundo informações porque ela se recusou a fazer sexo com o tal do Smith em 30 segundos nós vamos para essa reportagem mas antes eu estou ligando para a sua casa não diga alô diga cara pálida valendo 500 reais até 500 reais primeiro toque são 5 cara pálida cara pálida muito bem com quem eu estou falando olha faz o seguinte abaixa o volume da sua TV rápido por favor abaixa o volume da sua TV e me ouve pelo telefone porque senão a gente não vai conseguir se falar ouve pelo telefone está me ouvindo? agora sim qual o seu nome? é o nome de São João de Miriti de São João de Miriti qual envelope você quer meu irmão? vou me ajudar de baixo eu vou te ajudar vou te ajudar tem o amarelo laranja e o verde qual você quer? como eu estou pulando a bacana se o Brasil vou campeão amanhã eu vou de verde vai de verde? é vai de verde muito bem no envelope amarelo que você não escolheu tinha 300 reais então quer dizer o verde eu tenho 500 ou 100 reais 500 500 reais muito bem parabéns a produção entra em contato com você um forte abraço ao meu povo de São João de Miriti olha você vai ver agora junto comigo a reportagem da menina que foi morta a pedradas porque teria se recusado a fazer sexo com esse rapaz o tal do Smith o povo está nas ruas protestando pela morte de Natália você vai acompanhando aí o povo revoltado eu tenho uma reportagem nova que acaba de ser editada 724 por lá camisas brancas e cartazes pedindo justiça vizinhos e familiares indignados com a morte de Natália Clementino de Oliveira fizeram uma manifestação em São Gonçalo neste sábado justiça 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 a adolescente de 13 anos foi morta a pedradas durante uma festa no último dia 23 a polícia não tem dúvidas de que o autor do crime é Diogo Oliveira conhecido como Smith as provas testemunhais a prova material todas levam o Diogo com certeza não há dúvida que a investigação toda aponta para o Diogo como autor do crime a irmã caçula de Natália também estava na festa e viu quando a adolescente foi assassinada aí ele jogava no chão aí deu um soco na boca dela e começou a dar pedrada nela ela ficou pedindo socorro mas ninguém ouviu ela estava respirando ainda a justiça já expediu o mandado de prisão contra o suspeito Diogo morava cerca de um quilômetro da casa da vítima mas ele está desaparecido desde a noite do crime pelo que eu faço é que que pegue ele o mais de peça possível quem vê ele que possa denunciar para que ele seja feita a justiça vizinhos estavam indignados com o crime os vizinhos estão todos desesperados todo mundo apavorado com o caso porque era uma menina super bem super do bem nunca vimos assim que ela fizesse uma criação respondendo sem ninguém entendeu foi um crime terrível entendeu onde que abalou totalmente uma família e nós precisamos que se faça justiça isso que nós queremos aqui em Monjolo que seja feito justiça e olha 726 um policial militar foi baleado na zona norte do Rio de Janeiro e tudo aconteceu durante um assalto o Rio acorda com a Record pode encher a tela olha Bate o policial militar estava paisana em uma moto na Avenida Pastor Martin Luther King em Irajá quando foi cercado por 5 homens que estavam em um veículo branco ainda não se sabe se ele reagiu a tentativa de assalto mas segundo informações preliminares o PM teria abandonado a moto e tentado escapar a pé na fuga foi balhado na perna esquerda o PM foi socorrido e encaminhado aqui para o hospital Getúlio Vargas na Penha durante a madrugada passou por uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada na perna o estado de saúde dele segundo o hospital é regular o policial militar trabalha na unidade Polícia Pacificadora do Morro da Providência o caso foi registrado na delegacia de Vicente de Carvalho ainda não há pistas dos 5 bandidos obrigado Léo são 7h27 não se esqueça o jornalismo da Record abrindo a programação todo dia 6h30 da manhã porque a 7h30 é a vez de Gustavo Marques bom trabalho Gustavo